Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É assim que Nosso Senhor se dirige ao povo da Galileia. Ele sai de Nazaré e vai viver em Cafarnaum, na Galileia. E essa região, que era uma região que tinha sofrido muitíssimo, porque os assírios, por volta do ano 720 antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, tinham tomado conta dessa região e tinham escravizado os judeus todos que ali viviam. E nessa região foi introduzido nada mais, nada menos do que a religião pagã, a religião idólatra, idolátrica dos assírios, e o culto judaico ficou muito prejudicado. E isso significa que saíram da luz e entraram nas trevas, porque quem sai da religião verdadeira e assimila, admite, abraça uma religião falsa, uma religião não verdadeira, este sai da luz e entra nas trevas. Porque a luz é, sobretudo, a luz que ilumina a nossa inteligência, a luz que nos dá um rumo verdadeiro à nossa existência, porque nós somos criados por Deus. A criatura que sai das mãos de Deus depende de Deus, e, sobretudo, a criatura inteligente, os anjos e os homens, dependem dessa iluminação de Deus. Deus, criando a inteligência, dá aos anjos e dá aos homens a possibilidade de entenderem as coisas concretas, as coisas diretas, as coisas que estão debaixo dos sentidos do que diz respeito ao homem, do que diz respeito aos anjos, debaixo da intuição. Mas tudo aquilo que diz respeito à vida de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao próprio Deus, Portanto, sem um auxílio de Deus, a pessoa não vê. Quer seja anjo, quer seja homem. Para o homem e para o anjo verem algo a respeito de Deus, vislumbrarem algo a respeito de Deus, é preciso do auxílio de Deus, é preciso do auxílio dessa luz que vem de Deus, porque Deus é luz. E Deus sendo luz, ele quando se manifesta no interior do homem, no interior do anjo, ele facilita que o homem e o anjo compreendam quem ele é. Este começo de vida sobrenatural, esse começo de luz, se desenvolve, se desenvolve, e se a pessoa é fiel à graça, e se ela anda pelas vias dos mandamentos da lei de Deus, ela, em certo momento, passando desta vida para outra, verá a Deus face a face. Na luz de Deus, ela verá a Deus. Na tua luz, veremos a luz. Ela amará a Deus como Ele se ama, ela entenderá a Deus como Ele se entende. E aí, então, estará à plena luz. E estes povos, que aí habitavam na região da Galiléia, os de Naftali, os de Exabulon, dessas duas tribos, eram povos que viviam nas trevas, que viviam na escuridão da morte, como nós vemos na primeira leitura, na primeira leitura, Isaías nos fala de sombras da morte, viviam na sombra da morte. E o povo que andava na escuridão, na escuridão, na sombra da morte, viu uma grande luz, uma luz resplandeceu. Essa luz que resplandeceu para este povo era nada mais, nada menos do que a luz verdadeira de Deus verdadeiro. Luz de luz. Era a verdadeira luz. Essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, no domingo da ressurreição, no domingo em que nós, católicos, celebramos a ressurreição de nosso Senhor, há aquela cerimônia extraordinária, lindíssima, em que entra o sacerdote com um sírio pascal aceso e o coro todo canta Lumen Christi, a luz de Cristo. Essa é a verdadeira luz. A verdadeira luz é aquela luz que ilumina o nosso interior e nos faz entender as maravilhas todas do sobrenatural, as maravilhas todas da vida de Deus, etc. Esse povo que andava numa escuridão via uma grande luz, vivia nas sombras da morte e para eles uma luz resplandeceu. O que traz essa luz quando ela penetra na alma? Essa luz, está dito aqui por Isaías, faz crescer a alegria, faz crescer a alegria. Por quê? Quando nós ganhamos uma boa soma de dinheiro, uma loteria que seja, ou, enfim, um prêmio, ou um presente, nós temos alegria. Dizer que não se tem alegria quando se ganha uma boa soma, é uma loucura. Ganha-se uma boa soma, tem-se uma alegria. Quando se ganha um bom presente, tem-se uma alegria. Quando se a família tem alegria de ver o seu primeiro rebento nascendo, é um menino, será uma menina, é aquela alegria. Mas a alegria verdadeira, a alegria mais profunda, é a alegria espiritual. Essa consolação que entra na alma de quem foi batizado, na alma de quem está na graça de Deus, na alma e de quem tem a sua consciência tranquila, essa é a alegria da entrada dessa luz. Alegria, felicidade. Esta é a felicidade verdadeira. E assim se refere, portanto, Isaías, a respeito dessa luz que penetra na alma, com essas consolações, com essas alegrias. E nós vemos nosso Senhor dizendo convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. É preciso nós nos convertermos, converter, aqui tem esse sentido, é sair das trevas e entrar na luz. Ele vem oferecendo o perdão de todos os pecados. Ele vem oferecendo, portanto, uma alegria interior extraordinária, porque nada paga, nada se iguala, nada chega a equiparar-se à alegria da boa consciência. de que vale este aqui que rouba, aquele lá que mata, aquele outro que não sei quanto, etc., e que consegue estes e aqueles bens materiais. Ele, quando vai usar estes bens materiais, ele sente a consciência dele suja, ele se sente completamente imaculado, inteiramente encardido pelo pecado. E, portanto, as mãos dele causam um certo asco a ele mesmo, porque foram mãos que roubaram, foram mãos que mataram, foram mãos, isto a ele causa um mal-estar. Se ele pudesse voltar àquele período da infância em que ele era inteiramente inocente, quanto ele daria para poder ter aquela consciência inteiramente tranquila, inteiramente em ordem? E é isto que Nosso Senhor vem trazendo. Nosso Senhor vem trazendo o perdão de todas as faltas. Nosso Senhor vem trazendo o perdão de todos os pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está. E ele vem dizendo, convertei-vos. Convertei-vos. É um conselho que ele dá, percam o apreço que tem pelo pecado. O pecado ilude. Ele, num primeiro momento, dá a ideia de que a pessoa vai ser feliz naquela via, que a pessoa vai se sentir completamente tomada por um gozo, por uma felicidade. E não é verdade. É mentira, porque o que vem depois disso é a frustração. E por isso ele diz, convertei-vos. O reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus é esse reino da luz, porque no céu nós veremos Deus face a face. E vendo Deus face a face, teremos a alegria das alegrias. Para nós imaginarmos o que é a alegria do céu, nós devemos imaginar todas as nossas apetências interiores de felicidade, perfeitamente atendidas, repletamente atendidas e inteiramente saturadas de consolação. É exatamente o que se passará quando nós virmos a Deus face a face. Por quê? Porque nós fomos criados para Deus, e Santo Agostinho diz isso, que nosso coração não repousa enquanto não virmos a Deus. e Deus nos criou para que nós pudéssemos participar dessa vida dele. Qual é essa vida dele? A vida é o conhecer-se a si mesmo e amar-se a si mesmo inteirissimamente. Nele é tão rico esse conhecimento que é uma pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o amor é tão rico que é uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, pois nós participaremos desta família, a família da Santíssima Trindade, na eternidade, neste convívio, nesta felicidade eterna. E é por isso que nós nascemos. E nós, quando buscamos a felicidade aqui e lá e acolá, o que nós queremos, no fundo, no fundo, é essa felicidade plena da inteira união com Deus, do inteiro embricamento, do inteiro entrelaçamento nosso com Deus, e esta vida divina em nós, atingindo sua plenitude. Nós buscamos essa felicidade, e essa felicidade se encontra na plenitude do perdão de todas as nossas faltas, e numa acolhida extraordinária de Deus. Nós vemos Nosso Senhor, dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Os céus estavam fechados, as portas dos céus estavam fechadas, fechadas por causa do pecado de Adão, e Ele vinha para abrir essas portas, e vinha para abrir essas portas, através do oferecimento que Ele mesmo fazia. Nós vamos encontrar no prefácio de hoje, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Ele se compadeceu de nós, e veio para abrir as portas, e por isso que Ele diz, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. As portas do céu vão ser reabertas, e eu os quero no céu, eu vim para levá-los para o céu, eu quero perdoar os vossos pecados, eu quero levar todos que aceitem para o céu. É isto que Ele quer. E por isso é que Ele iria convocando estes e aqueles para dilatar este reino já aqui na Terra. Porque este reino dos céus nós compramos aqui, e compramos através da fé, compramos através do cumprimento da lei, dos mandamentos, e quando falhamos naqueles mandamentos, temos à nossa disposição os sacramentos da igreja para restabelecer em nós a verdadeira alegria da boa consciência e da graça de Deus, e voltarmos à luz. Quando nós perdemos a luz, ali está a igreja com seus sacramentos para reacender a luz em nosso interior. E Ele, então, chama estes e aqueles, aqui de São Mateus, que Ele chama Pedro e seu irmão André. Eles iam lançar a rede, estavam lançando a rede no mar. E Jesus disse, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens, porque muito mais importante do que toda e qualquer atividade material que nós possamos exercer é levar almas à vida sobrenatural, é levar almas à vida de Deus, à vida da graça, é fazer com que as almas vivam dessa consolação, dessa alegria da boa consciência. Depois Ele encontra também Tiago e João, os dois irmãos, também abandonam tudo e seguem. E diz aqui, São Mateus, andava por toda Galiléia. Ele não deixou de percorrer nenhum lugarejo, Ele foi por todos os cantos. E isso significa que Ele sempre está buscando-nos, sempre está atrás de nós. Ensinando em suas sinagogas, pregando o quê? O Evangelho do Reino. Esse reino eterno que começa aqui na Terra. Nosso Senhor cura tudo. cura todos, ressuscita. Por quê? Porque Ele não quis criar o homem com doença. Ele não quis criar o homem com drama. Ele não quis criar o homem com dor. Ele quer dar ao homem felicidade. E Ele, portanto, vendo qualquer enfermidade, Ele vendo qualquer pessoa que pedisse o auxílio dEle, Ele atendia, porque a doença, a enfermidade, a morte, frutos do pecado. E Ele não queria o pecado. Ele queria o homem na graça. Ele queria o homem na luz. E por isso, então, Ele, quando encontra com a dor, Ele está inteiramente pronto para curar aquela dor. Mas isso não é só no momento em que Ele está vivendo aqui em Cafarnaum, está vivendo nessa Galileia, ou não é só nos três anos de vida pública dEle. Ele é assim até hoje. Até hoje Ele quer acabar com nossas dores. Até hoje Ele quer curar as nossas doenças. Até hoje Ele quer nos ressuscitar. E é por isso que Ele morre no Calvário. Morre na cruz. Para nos trazer esta felicidade eterna que é essa luz eterna. E é assim que começa a vida pública propriamente dita de Nosso Senhor. Fazendo o bem e dando-nos toda espécie de graças, toda espécie de proteção, toda espécie de amparo que às vezes nós não vemos, porque se nós víssemos perderíamos inclusive os benefícios e os méritos da fé. Tudo isto Nosso Senhor vem trazendo em quantidade, em profusão. Sem limites. Por quê? Porque Ele quer curar todo tipo de doença e enfermidade. Ele quer pôr em nós essa luz maravilhosa que nós tão belamente cantamos aqui no Salmo. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? É a proteção da minha vida. Peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Mas Ele nos dá mais do que isso. Isso era Davi quem pedia. Habitar no santuário. Ele vem habitar em nós e transformar-nos em santuário. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no Seu Templo. E diz ainda o Salmo, espera no Senhor e tem coragem. E é isto que é preciso na nossa vida. Esperarmos no Senhor e termos coragem. Porque quem põe sua esperança em Deus, põe sua esperança no Senhor, não perde a coragem nunca. Está sempre disposto a enfrentar todo e qualquer problema. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações